Olá, pessoal, meus amigos e minhas amigas que já estão me acompanhando há um tempinho, ou é a primeira vez que vocês estão assistindo o programa na TVE ou pelo YouTube, passaram e estavam navegando pela internet e acharam o nosso programa. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos na aula de Biologia, esse programa é uma preparação para a prova do Enem, ou também, se você utilizar esses conhecimentos, pode ser utilizado também nas provas de vestibular, ao teu critério. Se você for fazer um vestibular também ajuda bastante, certo? Então, a componente curricular de hoje que nós vamos ver é Biologia. O meu nome é Elenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, castanhos médios. Estou vestindo, então, uma camiseta do pré-Enem do programa e, por cima, um casaco de cor vinho. Estou vestindo uma calça preta e botas. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco, monitores e as professoras, intérpretes e libras, professora Lucy Meia e professora Suzana. Então, pessoal, partiu passar? Bora lá para a aula de número 23. Hoje nós vamos dissecar a genética do Enem, vamos analisar um pouquinho mais a fundo, pegar ali e dissecar os conceitos principais que a gente pode usar, que vai usar com certeza na genética do Enem. Porque o Enem sempre cai alguma coisa de genética, tá, pessoal? Então, é isso. Aí. Ai, professora, por que eu tenho que estudar genética? Por que nós temos genética na biologia? Bom, a importância da genética, então, né, gente? Ela é importante para compreender a hereditariedade. Ela vai estudar a transmissão de características entre seres com algum grau de hereditariedade. Vai estudar a formação dos seres vivos. Ela vai ser também essencial para a nossa sobrevivência e para o entendimento de todos os seres vivos. Ela vai estar sempre relacionada a aspectos da vida cotidiana. Ela está ali presente no nosso cotidiano, exigindo algum conhecimento e também a análise. Ela também vai estar relacionada a lugares que vão desde saúde e tecnologia até suas implicações jurídicas. Então, a genética, ela abrange um grande conhecimento cotidiano, tecnologia, ciência, até implicações jurídicas. Então, ela está bem alta no Enem também, pessoal. Tá, mas o que é essencial saber para o Enem sobre a genética? Bom, os conceitos básicos, tá, gente? Isso é essencial, muito essencial saber os conceitos basicão da genética. É necessário entender e estar familiarizado. Não só entender, mas estar familiarizado com os conceitos antes da prova. Antes da prova, gente. Com uma maior antecedência possível. Não adianta também pegar lá no dia anterior da prova que não vai entender e muito menos se familiarizar com os conceitos, tá? Então, quais são os principais conceitos? Aquele que eu não posso fugir, que eu tenho que entender e estar familiarizado. Bom, primeiramente, nós temos que ter o conhecimento de célula. Que a célula compõe, então, o organismo, os tecidos, os sistemas de todos os seres vivos. Claro que com exceção dos vírus, né? Mas todos os seres vivos, eles possuem, eles são formados de célula. Em cada célula vai haver um núcleo. Claro que com exceções, né? Por exemplo, as hemácias, elas geralmente não têm, elas não vão ter núcleo. Mas a maior parte das células tem núcleo, certo? E lá no interior do núcleo vai ter os cromossomos. Aí começa a parte da genética, tá? Que a genética vai se debruçar. O que é um cromossomo, né? É uma estrutura formada por DNA e proteínas, né? As estonas. Que formam, então, uma cromatina. Ali na imagem, você pode olhar ali, analisar. Um cromossomo aqui em forma de X, né? Essa forma de X aqui, como é que compõe? Compõe-se de braços, então. Um braço aqui, aqui, aqui. Um centrômero, que é essa parte mais afinilada, né? Do cromossomo. O que vai... Qual é a função do centrômero? Essa parte afinalada ali, do cromossomo. Ele vai garantir a conexão das cromátides irmãs, né? Então, o cromossomo, ele é formado de duas cromátides irmãs unidas. Por isso que é em forma de X, tá? Então, ele vai conectar essas cromátides e permitir dividir o cromossomo naqueles bracinhos ali que eu mostrei para vocês. O cromossomo, ele é formado, então, como eu falei ali em cima, por DNA e proteínas. Aqui, então, vocês podem ver uma dupla fita de DNA. O que é o DNA? Simplesmente, ele contém toda a informação genética de um ser vivo. Então, aqui, ó, como se estivesse desenrolando. O cromossomo, ele é um monte de DNA enrolado, condensado, com proteínas, né? E daí, aqui, ó, está descondensando para mostrar melhor para vocês. Então, cada parte do DNA é denominado gene. Então, cada pedacinho do DNA a gente chama de gene. Então, esses pedacinhos vão ter códigos genéticos para expressar determinada característica de um ser vivo. Um gene, ele vai ser importante para as teorias da hereditariedade. Nós ouvimos bastante falar em genética. Bom, aqui está o basicão, tá, gente? Tira um print, foto. Isso daqui que são os conceitos básicos, gente, que tem que saber mesmo. Não dá para fugir. Lá na prova do Enem, vai ter uma situação, vai ter vários desses termos. E aí, se a pessoa não souber um termo, vai ficar difícil de interpretar a questão. E vai ser mais difícil ainda de achar a resposta certa. Então, vamos começar. DNA. A história eu já sei. Vamos relembrar e vamos se familiarizar cada vez mais. DNA é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, que é um material que carrega todas as informações genéticas do indivíduo. Depois nós temos o RNA, que é uma sigla para ácido ribonucleico, que decodifica o DNA para sintetizar, produzir proteínas. Depois nós temos o núcleo, que é o local onde os cromossomos ficam armazenados, ou seja, que armazena toda a informação genética do indivíduo. Genoma. É o conjunto de cromossomos que carrega todas as informações genéticas de um ser vivo. E o genoma, gente, ele é único em cada espécie. Temos diploide. O que é diploide? Diploide é a célula que contém o número total de cromossomos que o genoma da espécie determina. Por exemplo, em seres humanos, nós representamos pela letra e número 2N. Então, quando vê 2N na célula, é uma célula diploide. Na haploide, é uma célula que contém metade dos cromossomos do genoma de uma espécie. Então, normalmente, elas são células gaméticas, células sexuais. Então, ela é representada pela letra N. E aí, ela forma um indivíduo 2N. Por que 2N? Um N do pai, ou macho, na espécie, e um N da mãe, ou fêmea. Então, célula haploide e célula diploide. Célula diploide são as células, em geral, do corpo. Homozigoto. Um homozigoto é um genótipo com dois alelos idênticos. Sejam eles dominantes ou recessivos. Eles podem ser representados, lembra, pelo azinho, azinho, duas letras minúsculas. Ou duas letras maiúsculas, no caso de ser dominante. Então, esses dois alelos, essas duas letras que representam os alelos, ou elas são as duas maiúsculas, no caso de dominante, ou as duas minúsculas, no caso de recessivo. Depois, nós temos héterozigoto, que é um genótipo com dois alelos também, só que diferentes, onde um é dominante sobre o outro. Então, a gente representa na genética como uma letra maiúscula e uma minúscula. Geralmente, azão, azinho, por exemplo. O que é um genótipo? É a constituição genética de um indivíduo. E ela não pode ser alterada. Então, o genótipo ali, depois nós vamos ver mais para frente um exemplo. E o fenótipo, que está coladinho ali com o genótipo, que são as características observáveis, que a gente pode observar no indivíduo, no ser vivo. O genótipo a gente não pode observar. É a característica que está lá no gene, lá no código genético. E ela vai ser expressa, essa característica do genótipo, lá no fenótipo, onde a gente consegue enxergar, onde a gente consegue ver. E elas são formadas pela interação do genótipo com o meio ambiente. Então, por exemplo, o genótipo tem uma característica específica. Então, ela vai ser expressa no fenótipo. Claro que vai ter a interação do meio ambiente, por exemplo, radiações, alimentação, estilo de vida da pessoa. Então, tudo isso vai também influenciar o fenótipo. Cromossomos homólogos. São cromossomos com formatos e tamanhos similares. E que possuem mesmo locos gênicos. Se encontram aos pares. Locos, lembrando que é locos, é um lugarzinho determinado do gene lá no cromossomo. Então, o lugar do gene a gente chama de locos. Certo? Cromossomos, a gente já falou, que são cadeias de DNA espiraladas, bem espiraladinhas, as cromatinas, que carregam, então, as sequências de genes de cada indivíduo. Certo? Até aí? Dá uma respirada. Agora, então, vem a codominância. Codominância é o gene que expressa sua característica mesmo com dois alelos em heterozigose. Recessividade. É quando o gene expressa sua característica apenas se tiver em dose dupla. Então, ele vai manifestar a característica só se ele tiver a duplinha lá. Só se for duplinha. Se for, se tiver em heterozigose, não. Dominância. É quando o gene expressa sua característica apenas, então, mesmo com apenas um alelo. Então, olha só a impotência, o poder, a dominância. Só basta um alelo ali para manifestar a característica em si. Não precisa os dois, como no caso da recessividade. A recessividade, ela é expressa só em dose dupla. A dominância, ela não precisa de dose dupla. Um alelo só, ele vai ter o poder lá de expressar a característica. O próximo, então, é o locus, que já foi falado, que é o lugar determinado de um gene no cromossomo. O que são genes alelos? São formas alternativas do mesmo gene, que ocupam o mesmo locus nos cromossomos homólogos, nos cromossomos semelhantes lá. E gene, que também a gente já comentou, que é um segmento, é um pedacinho do DNA com a localização específica ali no cromossomo. A localização que a gente pretende estudar e analisar. Até aqui, ok, gente. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar também nas redes sociais. Eu fiquei com dúvida, quero mais informações, quero algumas fontes para poder estudar. Isso tudo a gente pode ajudar também vocês. Aqui no próximo slide, então, a gente pode ver mais uns conceitos básicos de genética. Então, quando se fala em cromossomo, a gente tem que ter em mente, tem que estar familiarizado que temos três termos na genética, que são cromossomos homólogos, autossômicos e sexuais. Os cromossomos homólogos, nós falamos no slide anterior. Depois, nós temos os cromossomos autossômicos, que são os cromossomos do corpo em geral, os não sexuais. E depois, nós temos os cromossomos sexuais, que são os cromossomos X e Y, que vão possuir genes que vão determinar o sexo biológico do indivíduo. Então, aqui na imagem, nós temos o exemplo dos cromossomos. Então, nós temos o cromossomo genótipo humano. Então, aqui nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos. E esse 23º aqui são os cromossomos sexuais, ou XX ou XY. Depois, nós vemos também o conceito de herança na genética. Alguns desses conceitos, nós temos aulas específicas aqui no pré-enem na biologia. Hoje, então, eu estou fazendo um geralzão. É o dissecando mesmo a genética, para a gente rever e também acrescentar algumas coisas que a gente não conseguiu ver por falta de tempo hábil, porque é bastante coisa. Então, a herança na genética, nós temos a herança autossômica e a herança sexual. A herança autossômica é determinada por genes localizados em cromossomos autossômicos. Como eu mostrei para vocês ali, os 22, por exemplo, na espécie humana ali. E depois, nós temos a herança sexual. A herança sexual é determinada por genes localizados, obviamente, como diz a palavra, nos cromossomos sexuais. Então, ali, por exemplo, na imagem, ou no X ou no Y. 23º ali par. Então, a herança pode ser ligada ao sexo, que é determinada por genes localizados nos cromossomos X. E também a herança restrita ao sexo. São dois termos parecidíssimos, mas bem diferentes no conceito. Eles querem dizer, eles são termos parecidos, que querem dizer coisas diferentes, que pode pegar e te confundir na prova. Então, é bom se ligar nessa diferença. Na herança, na herança restrita ao sexo, ela é determinada por genes localizados no cromossomo Y. Então, a história é fácil. É fácil, mas pode confundir. Bem fácil também. Pode confundir também bem fácil. Então, nós até vemos, nós vimos, nós temos uma aula só de mutações genéticas, que de mutação genética, eu até coloquei ali o QR Code para vocês dar um print, escanear, se vocês quiserem assistir. Uma aula só sobre mutação genética, aqui do programa para a Enem também, na aula 19, mutantes, eles existem. Tem uma aula bem legal. Então, mutação genética, eu não vou falar muito, porque se vocês quiserem se aprofundar mais, podem vê-la na aula, ou também em sites de confiança de vocês. Então, a mutação genética pode ser qualquer pequeníssima alteração no DNA. Elas vão precisar atravessar gerações. E ela vai ser, vai ser, como eu posso dizer assim, vai ser taxada como positiva, negativa ou neutra, através da seleção natural. A seleção natural, ela vai dizer para nós se a mutação, ela está sendo positiva, negativa ou neutra, através do ambiente. Dependendo, então, da mutação, vai gerar uma característica nova. Essa característica nova vai ser selecionada, vai ter sucesso ou não, vai depender do ambiente. Então, isso é seleção natural. E tem vários tipos de mutações, que vocês podem ver, como eu disse, ali na aula 19. Heredrogramos. Geralmente, eles aparecem também nas provas. Pouco, mas aparecem. É bom ter esse conhecimento. Então, os heredrogramos, eles são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Então, aqui nós vemos, ele é bem assim, ele é parecido, no caso, porque aqui temos a primeira geração, por exemplo, um casal, ou vocês podem ver também a análise de dois casais. Aí, os filhos desse casal, a segunda geração, filhos e filhas, e os netos nesse caso. Então, primeira, segunda, terceira geração. Então, pode variar o número de indivíduos. Mas, sempre é representado, então, por quadrado, círculo, quadrado pintado, círculo pintado. Aqui também representa o cruzamento deles. Então, aqui vocês podem ver na legenda, o que significa cada um dos símbolos. questões do Enem. Vamos ver, então, como é que a genética, ela cai assim, vamos se familiarizando aí com as questões e, ao mesmo tempo, estudando. Enem 2021. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores. E, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo. Tudo solto. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades, como albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. separar os animais de forma adequada minimizaria, diminuiria a ocorrência desses problemas aí. Então, qual o procedimento biotecnológico prévio antes de acontecer essa reprodução é recomendado nessa situação que deu o enunciado? Letra A. transgenia. Letra B. Terapia gênica. Letra C. Vacina de DNA. D. Clonagem terapêutica. Ou E. Mapeamento genético. O que vocês acham? Será que transferir um pedaço de DNA um para outro? Será que criar um organismo geneticamente modificado, como na letra B, ali, a letra A? Uma vacina de DNA que está associada ao sistema imunológico, vai resolver a situação, será? Uma clonagem terapêutica que vai estar associada a transplantes, a produção, então, de órgãos e tecidos. Então, ou um mapeamento genético, ir lá e analisar os genes, o genoma do pessoal lá para dar uma organizada na bagunça. O que vocês acham? Bom, um mapeamento genético. Então, o procedimento tecnológico prévio para fazer antes, antes do prejuízo, seria um mapeamento genético para evitar a consanguinidade, para saber se são consanguíneos, se são parentes, você precisa analisar o cariótipo, você precisa analisar o genoma deles. E depois, separar os animais de forma adequada, de acordo, então, com o seu mapeamento genético. Certo? Acertaram? Pessoal, o que vocês acharam? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos para a próxima aí rapidinho. Não temos muito tempo. Enem 2021. A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Essa informação é muitíssimo importante. Quando ambos os progenitores são portadores, olha a dica que o enunciado tá dando demais. Preste atenção, tá dando super dicas. então quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em quatro de que seu bebê possa nascer com essa doença. Ajuda maior o enunciado acho que não daria, gente. Ele deu todas as dicas. Então, a questão é essa doença hereditária de caráter, letra A recessivo, letra B dominante, letra C co-dominante, D poligênico e polialélico. O que vocês acham pessoal? Bom, quando os pais do paciente não sabem que são portadores até o primeiro filho, quer dizer que a doença ela é recessiva, tá gente? Então, se os pais são portadores, eles têm esse gene recessivo, esse alelo recessivo, mas eles não expressam, porque eles não são doentes, não são pessoas doentes. Então, quer dizer que eles são heterozigotos. Eles têm o alelo ali, mas eles não expressam a doença. É o que o enunciado nos diz. Certo? Até o nascimento do primeiro filho. Diz que são ambos. Então, ambos são heterozigotos. Então, a gente fazendo esse cruzamento aqui no quadro de Pnei, nós vemos quatro probabilidades, sendo que a pessoa doente, no caso, com a doença, vai ter que ser recessiva. Então, nós temos uma chance em quatro. Bem certinho, como diz a questão, existe uma chance em quatro. Porque esses aqui vão portar o gene da doença, mas eles não vão expressar a doença. Esse daqui nem tem o gene da doença recessivo. Esse daqui, sim. Então, ele vai expressar o gene da doença. Então, esse caráter é o quê? Recessivo, dominante, codominante, poligênico, polialélico. O que vocês acham? Recessivo, não é? Eu falei até várias vezes. É recessivo, é recessivo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Não desistam. Vocês vão conseguir. Vocês vão ver. Beijão, forte abraço. Tchau. 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 Tchau.